Passou duas horas aqui no Flamengo, falando, falando, falando dos seus títulos, das suas passagens. Rapidinho, o que você está sentindo vendo essa homenagem aí? Todos os seus títulos aí, vou mandar isso aqui para o Sávio, para o Romário, para o Toró, para todo mundo que eu tenho seus contatos, vou mandar aqui para eles, vou mandar para a galera toda. Mas fala aqui agora para o pessoal do seu canal que está inscrito aqui, que são flamenguistas. Uma honra, uma alegria, um prestígio do clube de regata do Flamengo ter me conquistado para eu vir aqui fazer parte desse museu histórico, da história dos clubes mais queridos do mundo inteiro. Você não sabe a honra, não sabe a alegria que eu estou hoje, você não sabe o prazer. Flamengo, muito obrigado. Galera, muito obrigado. Está emocionado em poder tocar novamente nessas taças? A gente não trabalha cinco vezes no local por um acaso, nós trabalhamos com o tempo. A torcida, a galera faz parte da nossa vida. E é isso que nós conseguimos, fazer taças e mais taças de uma honra para fazer esse futuro. E ajudar, né? O problema é não cair. Está metido por só uma vez, não. Foram várias vezes. Isso é um título, né? Foram dois títulos. Isso foram dois títulos. É um prazer também, um título que vem aqui. É uma honra, é um prazer. Está feliz em saber que agora vai para o Museu do Flamengo essa sua contribuição aí, todos esses troféus? Eu estava de corpo e alma, agora eu estou de corpo e alma. Eu era só de corpo, agora a alma está dentro. Então, só tenho que agradecer, só tenho que fazer parte mais uma vez da história que eu já fazia parte. E agradecer, acima de tudo, dessa lembrança. São uma coisa que jamais esquecerei. Nem você, nem a torcida do Flamengo. Obrigada, galera. Obrigada, papai. Obrigado, Mengão. Vamos lá, torcida. Obrigada.